Alô pessoal do Canaltech, Fabio Jordan na área para a gente falar de um serviço que vem conquistando a galera, o Apple One. Será que vale a pena usar os serviços da Apple com mensalidade? Vamos conferir logo após a vinheta. Gente, faz tempo que um celular não é mais apenas um conjunto de especificações. As marcas sabem disso, tanto que a gente vê serviços para guardar dados, curtir músicas e até games em pacotes de assinatura. Porque boa parte da experiência depende do que o aparelho oferece em software. Entre os combos disponíveis, um que chama muita atenção é o Apple One, que como o nome já diz, e você já deve imaginar, é focado na galera que tem produtos Apple. Quem não tem aparelhos da Apple, também pode assinar. Mas aí, não tem como usar tudo. O Apple One combina Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud Plus e, no caso do plano mais completo, o Apple Fitness Plus. A grande dúvida é, vale a pena pagar uma mensalidade por estes serviços ou é melhor contratar serviços separados? Bom, primeiro você tem que pensar o quanto você usa esses tipos de serviços. E se o catálogo da Apple realmente tem coisas para você. Por exemplo, se você já usa o Spotify ou algum serviço de música, trocar para o Apple Music não deve ser um grande problema. Porque ele também tem um catálogo muito completo e recursos parecidos. Mas a história é um pouco diferente para streaming de filmes e séries. Porque o Apple TV+, não tem a mesma quantidade de filmes do Netflix. Ou seja, se você assinar o Apple One, isso não significa que você vai ter muitas opções de filmes para chegar ao ponto de cancelar outros serviços. Agora, pensando na parte de games, o Apple Arcade é uma boa se você costuma usar seu iPhone ou iPad para jogatina. Porque o serviço da Apple tem muitos jogos de qualidade. Há alguns que são até exclusivos e por um preço interessante. Isso falando fora do com. É claro que os jogos do Apple Arcade não serão seus para sempre. É diferente do processo de compra. Então, você pode jogar enquanto for assinante. É a mesma coisa de serviços de músicas e filmes. E você tem que saber que o catálogo de games não tem os jogos mais recentes ou bem aquele seu jogo favorito. É o que tem e acabou. Já o iCloud Plus é o serviço de armazenamento premium em nuvem da Apple. Quando você compra um produto Apple e cria sua conta, você tem 5 GB gratuitos no iCloud. Mas se você precisar de mais espaço, aí tem que contratar o iCloud Plus. Que tem opções de 50 GB, 200 GB e até 2 TB. Todos esses serviços que eu falei podem ser contratados de forma individual. Ou seja, se você não joga no celular ou não tem interesse nos filmes da Apple TV Plus. Você pode assinar apenas o Apple Music e o iCloud Plus, por exemplo. E é claro que você pode testar cada um deles de forma separada. Porque a Apple oferece algum tempo de teste. Para você pensar se vale a pena trocar o Spotify pelo Apple Music. E aliás, se você nunca testou os serviços da Apple, você pode experimentar até mesmo o Apple One. Curtindo todo o combo de uma só vez. E tudo isso é muito legal. Mas é claro que os períodos de testes não são exclusividade da Apple. Porque outros serviços têm o mesmo tipo de regalia. No entanto, é muito raro a gente achar um plano concorrente para o Apple One. Porque ele é um dos poucos que agrega vários conteúdos num pacote com preço camarada. E nessa hora já deu a tela azul aí, né? Pois é, para você que acha que a Apple é muito cara. Eis aqui uma prova de que a marca tem boas intenções para agradar seus usuários. A questão é, vale a pena pagar esse combo mensal? Bom, conforme eu disse, tudo depende do que você usa. Mas em geral, a resposta para essa pergunta depende apenas de matemática básica e da sua boa vontade. Calma que eu vou explicar. Primeiro, vamos falar de preço. Considerando a data deste vídeo, que é do fim de 2021, o Apple One custa hoje R$ 26,50 no plano individual. Que tem Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud Plus com 50 GB. Se a gente pensar que concorrentes como Spotify e Deezer cobram hoje R$ 19,90 por mês apenas pelo serviço de música, isso significa que com menos de R$ 7 adicionais você leva filmes e séries exclusivas, muitos jogos de alta qualidade para curtir no iPhone, iPad e Mac, e ainda R$ 50 GB para fazer backup online. Já o plano família do Apple One custa hoje R$ 37,90, que garante acesso a todos os serviços que já falamos e dá direito ao plano de 200 GB do iCloud Plus. Sendo que este plano permite que você compartilhe todas as vantagens com mais 5 pessoas da sua família. Se a gente voltar no mesmo comparativo, temos Spotify e Deezer com custo de R$ 34,90 no plano família. Ou seja, com R$ 3 a mais, você e toda a família levam muitas outras vantagens. Agora, o porquê da boa vontade. Como deu para ver, o Apple One é provavelmente imbatível em custo-benefício, mas ele vai depender da sua boa vontade em largar interfaces que você já conhece para adotar novos softwares. Calma, não precisa se assustar também, porque os serviços da Apple são bem fáceis de usar e você pode ter uma série de vantagens. Já que eu falei do Apple Music, vamos a um comparativo para você entender o que você ganha e o que você perde ao trocar o Spotify pelo serviço da Apple. Número 1. De acordo com os dados das duas plataformas, o Spotify hoje tem mais de 70 milhões de músicas. Já o Apple Music tem mais de 75 milhões de canções, muitas que são exclusivas. Na prática, você vai ouvir tudo que quer em qualquer plataforma, porque é muito difícil que bem o cantor que você não quer esteja nossa, naqueles 5 milhões adicionais da Apple ali, estava justamente o cantor que só eu ouço. Pode ser que sim. Então, vale a pena consultar e como você tem o período de teste, você pode fazer isso. Mas, via de regra, você vai estar bem atendido. Número 2. O Spotify integra podcasts em seu aplicativo, enquanto a Apple separa os podcasts em outro app. O problema. Esse app não existe para Android. Ou seja, se você assinar o Apple Music sem ter um iPhone, você vai perder seus podcasts favoritos. Ou vai ter que correr atrás de outros meios para acompanhar todos. Agora, falando nisso, seja no Apple Podcasts ou no Spotify, você pode acompanhar o melhor podcast de tecnologia, o Porta 101, onde a galera aqui do Canaltech debate as principais novidades de Apple, Windows e outros temas de tecnologia. Então, confere lá. Número 3. Não existe um app exclusivo do Apple Music para Windows. Então, você precisa ouvir as músicas através do iTunes ou no site via navegador. Não é o fim do mundo, mas é uma mudança para quem está acostumado com o app do Spotify, que é muito bom, né? Número 4. O Apple Music tem um bom sistema para descobrir novas músicas, mas ele não oferece recomendações tão incríveis como as do Spotify. Número 5. Por outro lado, o Apple Music tem melhor qualidade de áudio, com faixas lossless e áudio espacial. E número 6. Fora isso, o Apple Music oferece vários videoclipes e ainda a opção de integrar suas faixas do iTunes. Já no número 7, se você é do time que gosta de ouvir músicas enquanto malha, o Apple Music provavelmente só funciona com o Apple Watch, enquanto o Spotify funciona em vários relógios. Ou seja, como deu para perceber, o Apple Music pode ser incrível, mas ele é muito mais interessante para quem já usa os produtos Apple. Se você tem vários aparelhos da marca, a recomendação é simples. Não perca tempo e assine o Apple One, porque vale muito a pena. Eu mesmo assinava os serviços separados e a própria Apple alertou que eu poderia economizar R$10 assinando o Apple One. Já se você usa o Windows ou o Android, usar o Apple Music pode ser mais econômico. Mas se você não faz questão do Apple TV+, então é provável que o pacote do Apple One não seja lá muito interessante. Agora, se você está namorando um iPhone, já sabe, né? É canaltecofertas.com.br para ter acesso aos melhores preços de iPhone. E claro, se você não quer iPhone, a gente também tem ótimas promoções para Android, notebooks e muito mais. Então, confere aí. Diz aí, gostou do Apple One? Você já assina? Conta aí nos comentários o que você acha deste combo e se você quiser mais vídeos desse tipo, deixa a sua sugestão. Não esquece também do seu like para fortalecer o nosso trabalho e já se inscreve com aquele sino ativado para ficar ligado nas novidades. Eu sou o Fabio Giorda e agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Até a próxima e tchau!